Então ele fica dentro de casa, fora, tudo, ele é o reizão aqui. Beleza. Porém, ele não é muito fã de criança, cara. Até, sei lá, o tamanho assim, de uns oito anos, ele não gosta, cara. Tá, e aí me diz uma coisa, desde quando isso? Então, eu tinha ele, ele sempre foi meu, né, desde meses de idade. Eu morava em Jabuticabau, que fazia faculdade lá, e ele morava comigo lá. Aí eu vim pra cá e trouxe ele. E lá, eu vivia quase o tempo inteiro dentro da faculdade, então eu não sei. Ao certo, os amigos meus diziam que passavam criança em frente de casa, e mexia, jogava bola, e tal, e tal, e tal. E aí ele ficava latindo, irritado. Eu não sei, porque eu não vi, mas isso é o que eles me contam. Porque eu tava na faculdade. E aí eu trouxe ele pra cá. E aqui em casa não tem muita criança. Agora que chegou outras crianças na família e tal, e frequenta aqui em casa. Mas ele não é nem um pouco afim de ter contato. Tá, vamos lá. Eu vou ficar futricando, tá? No começo. Criança. Você mora onde hoje? Eu moro com meus pais em Araraquara. Tá. Criança. Movimentando. Ou criança por criança? Criança. Desde quando chega lá na frente, ele vê pelo portão ali, pelo portão do corredor embaixo, ele já fica doido. Tá. Tipo, se a criança chegar e sentar... Ele fica doido. Ficar sentada, ele fica latindo. É, no meu quarto, minha priminha, né, que normalmente vem, ela tem dois anos e pouquinho. E ela gosta dele. Só que... E aí, eu levo ela em cima, eu ponho ela em cima da minha cama, pra ela ver ele lá fora, no trinta alto, pela janela, janela fechada e tudo. E ela parada, só fica olhando. E ele pulando e tal. Ele pula alto, né, de border collie. Sim. Sem deixar até a janela fechada. Tá. E aí, da última vez, eu peguei, só por um teste, né, não sei nem se é certo ou se é errado, a camisetinha dela, que tava com cheiro e dei pra ele cheirar. Falei, vamos ver o que ele vai fazer, né? Ele pegou pra arrebentar, meu irmão. Tinha de tirar na hora. É, que na verdade, talvez não tenha entendido como se fosse com essa intenção do cheiro, sabe? Talvez ele tenha entendido como uma intenção de vamos brincar ou coisa do tipo, como ele faria com qualquer outro brinquedo. Mas, vamos lá. Vamos evoluindo, tá? Então, ele não gosta de criança, independente da criança qual seja, pode ser que ele tenha um passado, um passado que você desconhece, ligado a... E aí, a gente vai entrar na movimentação. Criança passando no portão, chutando bola, brincando, e muitas vezes, criança vai, enche o saco e sai. Vai, enche o saco e sai. Ou chuta a bola de propósito, né? O cachorro não consegue pegar e sai. O cachorro acaba criando na cabeça dele diversos tipos de aversão. E aí, ele linca com o perfil. Então, tipo assim, ela vai vir me encher o saco, vai sair e eu não vou ter... Eu não vou ter... Eu vou frustrar, né? Seu cachorro gosta de bola? Não. Não gosta. Olha lá. Isso é verdade, eu não gosto. Está bem? Porque ele vai linkando uma coisa com a outra. Então, isso pode ser uma das coisas. Mas a gente vai entrar para resolver esse problema. Agora, me diz uma coisa. O que você tem feito aí? Com E? Beleza. Vai. Vai. O que você tem feito aí com ele para resolver isso? O que você já usou? O que você já fez? O que você já tentou fazer? Tirando o que você falou aí da camiseta. Que até dá para usar, mas aí eu vou te explicar o como e o porquê depois.